Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Poli Peçanha e essa semana, infelizmente, eu não pude postar nenhum vídeo extra, eu tive alguns contratempos, mas na semana que vem nós teremos vídeos extra e o vídeo de hoje é pra ensinar a fazer essa guirlanda linda que tá aqui atrás de mim, feita com garrafa pet, mais uma vez um vídeo com material reciclado aqui pra vocês, porque eu sei que esse ano tá todo mundo com pouco dinheiro, então eu trouxe essa ideia maravilhosa e eu espero que vocês gostem. Pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar muito like pra ajudar e de ativar as notificações. Aí pra minha guirlanda, eu vou usar uma garrafa pet verde e uma transparente. Glitter verde e vermelho. Um potinho desse vai dar pra fazer várias flores. cola branca e dois moldes das flores que vão estar na descrição do vídeo. Eu vou começar aqui abrindo a minha garrafa. Aí agora, eu vou usar os moldes pra recortar. Vou colocar aqui em cima e vou recortar tudinho. Agora, eu vou dar uma leve dobradinha aqui na ponta, pra ela ficar com aquele formato mais bonitinho. Bem assim, ó. Terminei de cortar aqui o meu molde na garrafa pet. Aí, nós vamos precisar dessa parte da base e de mais cinco pétalazinhas. Tanto pra flor menor, quanto pra maior. Pra maior vai ser o mesmo processo. Agora, nós vamos pegar as pétalas, ó. Não sei se dá pra ver direito aí. Fica meio transparente. Você vai pegar a sua pétalazinha e vai fazer uma dobra nela. Vem aqui na pontinha. Fiz uma dobra aqui. Eu vou repetir esse mesmo processo em todas as pétalas. Agora que eu terminei de dobrar todas as pétalazinhas, eu vou passar o glitter nessa parte maior. E eu vou passar só nas pétalas. Vou deixar a parte do meio sem glitter, porque eu vou colar as pétalas aqui no meio. Passar um pouquinho de cola branca. Eu vou espalhar. E depois eu vou passar o glitter por cima. Vou deixar um miolinho aqui, ó. Pra colar as outras pétalas. Eu vou fazer assim porque o glitter, ele atrapalha um pouquinho na hora de colar. Então, eu vou deixar um espacinho aqui no meio sem glitter pra ficar mais fácil pra colar essas pétalas. Agora eu vou passar o glitter vermelho por cima. Passar bastante glitter. E aqui embaixo eu tô usando uma folha. Porque aí esse glitter que vai cair aqui em cima, eu vou reaproveitar, vou colocar de volta no potinho. Esse potinho aqui de glitter, ele foi bem barato. Ele custou 2 reais cada potinho. Então, dá pra fazer bastante florzinha só com um potinho desse. Agora só dou uma batidinha assim pra sair o excesso. Aí aqui no centro ficou quase sem glitter. Vou tirar um pouquinho assim e vou colar as pétalas aqui no centro. Agora vou passar um pouquinho de cola quente aqui na parte de trás dessa pétala e vou colar aqui no centro. Eu vou fazer assim e depois eu vou colar o glitter nas pétalas. Que eu acho que vai ficar mais fácil pra fazer assim. Aí eu vou colar sempre intercalando uma pétala com a outra. agora eu vou passar a cola agora eu vou passar a cola aqui nessas pétalas também e vou jogar o glitter por cima. Se você quiser passar o glitter nas pétalas antes de colar aqui na parte maior da base você pode fazer isso também. Eu preferi fazer assim. Acho que assim dá menos trabalho. O glitter fica grudando na mão então fica pior pra colar depois. Acho que assim fica mais fácil. Vou usar um pincel pra espalhar um pouquinho. E a minha guirlanda gente eu fiz inspirada no canal Manualidades para Ti. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo ela tem várias ideias lá legais também no canal dela depois dá uma passada lá pra conferir também. E agora eu vou jogar o glitter por cima. Vou esperar um pouquinho depois eu vou remover esse glitter. Agora é só dar umas batidinhas assim pra remover o excesso do glitter. Olha como fica linda gente. Essa flor é muito fácil de fazer só vai precisar da garrafa pet e de glitter um pouquinho de cola né e cola quente mas ela é super fácil de fazer economiza bastante na hora de fazer os enfeites pro Natal você pode fazer não só pra guirlanda como pra outros enfeites também né aí fica a seu critério aqui na parte de trás ó não tem glitter tá é só aqui na parte de cima porque aí essa parte de trás nós vamos aproveitar pra colar na nossa guirlanda aí pra fazer o miolo da minha florzinha eu vou usar uma pérola vou passar um pouquinho de cola aqui nela e vou colar aqui na minha flor pode ser uma outra miçanga qualquer que você tenha passar um pouquinho de cola e vou colar aqui nela olha como fica linda e ela é muito rápida de fazer aí com as folhas vai ser o mesmo processo eu vou aplicar um pouquinho de cola e depois vou colocar o glitter por cima aí se você quiser fixar melhor esse glitter é só aplicar um pouquinho de verniz em spray por cima caso você tenha em casa porque o verniz em spray ele é um pouquinho caro então se você não tiver não tem problema essa guirlanda gasta muito pouco pra fazer então não tem necessidade de você ficar aplicando verniz a não ser que você tenha mesmo terminei de fazer aqui as minhas flores aí pra minha guirlanda eu vou usar uma grande e quatro pequenas terminei de cortar o molde aqui pra guirlanda eu usei um papel de caixa de pizza aí colei dos dois lados ó pra ficar mais firmezinho e agora eu vou colar um pouquinho de enchimento pra almofada pra ela ficar mais fofinha aí agora eu vou acertar um pouquinho esse enchimento aqui pra ela ficar mais arredondada é só pra ela ficar mais fofinha eu vou colar o enchimento só na parte da frente se você quiser colar na parte de trás também pode aí não precisa ser muito certinho não porque a gente ainda vai encapar com a juta eu escolhi encapar a minha com a juta mas pode ser outro tecido também se você quiser usar uma fita também pode usar aí eu já cortei a minha juta aqui eu tinha vários pedacinhos então eu fui fazendo vários remendos mesmo e eu vou colar na parte de trás e vou envolver na minha guirlanda bem assim como se fosse uma fita vou colar aqui na parte de trás e vou envolver a minha guirlanda todinha eu vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês terminei de fazer aqui aí eu vou deixar com esses fios soltos mesmo que eu acho que vai ficar bem legal vai dar um ar mais rústico nela se você quiser fazer a sua lisinha com tecido pode fazer vai ficar linda também aqui eu já colei um ganchinho eu colei aqui por trás no papelão e agora eu vou terminar de montar as minhas flores agora eu vou usar um pedacinho de papelão bem pequenininho vou colar as folhas nele por causa do glitter né e depois eu vou colar a minha flor aqui na parte de cima passar um pouquinho de cola quente e tem que tomar cuidado pra não derreter a nossa folha passar um pouquinho aqui no centro assim e vou colar tudo aqui agora eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui em cima e vou colar a flor por cima passar um pouco de cola quente assim vou pegar a minha flor e vou pressionar aqui em cima até ela colar e vou ficar segurando um tempo aí por baixo ela vai ficar com papelãozinho pronto agora eu organizei mais ou menos aqui como eu vou colar as minhas flores e vou colando aos poucos com a cola quente aí tem que evitar colar uma flor em cima da outra por causa do glitter porque senão ela vai se soltar muito fácil colar direto na juta aí vou passar a cola quente aqui atrás na parte do papelão e vou colar aí vou repetir o mesmo processo com as outras flores ficou pronta gente achei que ela ficou linda não dá nem pra perceber que ela foi feita com garrafa pet coisa que a gente ia jogar no lixo e com sobras de juta o material que eu ia jogar fora também e acabei reciclando dá pra fazer com outros tecidos também sobra de fita o que você tiver na sua casa e eu gastei em torno de 5 reais pra fazer essa guirlanda aí caso você queira você pode usar um laço também pra ajudar a decorar a minha eu vou deixar ela assim simples porque eu achei que ela ficou perfeita assim achei que ela ficou linda se você quiser você pode enfeitar um pouco mais pode passar uma fita em volta a minha eu vou deixá-la assim pra quem ainda não é inscrito aqui no canal ai Pino Pino não me deixa gravar Pinoca cadê sua mãe gravar se esconde aí Pino fica quieta quietinha